Deus é maravilhoso o tempo todo, gente. Muito obrigado a todos vocês que oraram, que rezaram, que mandaram boas vibrações. Vocês lembram que semanas atrás nós noticiamos aqui no canal que o jogador da Ponte Preta, Júnior Tavares, estava com um tumor na cabeça e precisava ser operado imediatamente, gente. A operação, a cirurgia aconteceu na última quinta-feira e aí, ó, ele posando hoje ao lado da doutora Juliana que operou. A cirurgia foi um sucesso, foi realizada no Hospital Vera Cruz, em Campinas, aí, ó, grande doutora Juliana. O Júnior está completamente curado, o tumor foi retirado totalmente e foi enviado para estudos. Segundo o Instagram da mãe do Júnior, ele está super bem e vai ter alta amanhã. O Júnior que daqui a um mês já vai poder voltar às atividades físicas normalmente. Gente, muito feliz com essa notícia. Essa notícia alegrou o meu sábado e eu acho que também alegrou o sábado de todos vocês. Júnior, muito sucesso, muita saúde, muita prosperidade para você e para a doutora também, doutora Juliana, que é um anjo aí que fez isso.